Música No Alerj Debate de hoje vamos abordar um assunto que está afetando a vida de todos nós e muito mais rápido do que imaginávamos, o aquecimento global. E muitos acontecimentos ocorrem diariamente em decorrência das altas temperaturas. Incêndios em florestas, enchentes na Líbia, Nova Iorque debaixo d'água devido à chuva torrencial. No sul do Brasil, alagamentos, desabamentos e mortes. Além do aparecimento de leões marinhos nas ruas de Porto Alegre, uma estiagem severa no centro-oeste com inúmeras cidades em situação de emergência e rios secos. Botos mortos na Amazônia e um rastro de destruição. São reflexos das ações do homem e descaso com a natureza. Para discutir as mudanças climáticas e urbanismo, convidamos o historiador e colaborador do Departamento de História da Unicamp, Luiz Marques, e também a arquiteta e urbanista Gisele Barbosa, professora da UFRJ e integrante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da Escola Politécnica, também da UFRJ. Agradeço a participação de vocês aqui no Alerje Debate. Bem, enfim, eu gostaria de saber a visão de vocês dois sobre a atual situação, primeiramente aqui no nosso país e depois no resto do mundo. Começo com a professora Gisele. Professora, obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vicente. É um prazer aqui poder participar desse debate da Alerje. É até difícil separar Brasil e o resto do mundo, né? Porque como efeito borboleta, qualquer coisa que acontece acaba atingindo de forma global, né? Mas como você falou, vários acontecimentos aí no Brasil dos últimos anos começaram a mostrar mais claramente a que veio essas mudanças climáticas que antes eram questionadas e na última década começou a ser realmente sentida de forma mais efetiva pela maioria da população mundial. O Brasil tem sofrido bastante. Esse ano foi um ano de bater recordes, né? Maior seca na Amazônia, maiores chuvas torrenciais no sul do país, como você mesmo disse. É provável que a gente ainda bata recordes até o final do ano, aquecimento do oceano. Então, assim, nós estamos realmente presenciando hoje consequências que já são avisadas há muitas décadas, né? Mas que realmente nos últimos dez anos houve uma intensificação dos acontecimentos. E essa intensificação dos acontecimentos estão levando as autoridades a começarem a prestar um pouco mais de atenção. E a gente ainda tem alguma chance de redução. Talvez não mais de parada, acredito que não mais de parada desse processo de acontecimento global, mas ainda tem uma chance de redução. Mas eu confesso que, até pelos últimos acontecimentos, até de guerra, né? Eu hoje sou um pouco mais cética do que era alguns anos atrás, de que a humanidade tem realmente caminhado para uma melhoria em prol das melhorias ambientais. Mas eu vejo que no Brasil, principalmente no Brasil, os maiores impactos sentidos hoje, por exemplo, dá um exemplo cíclico, né? Por exemplo, redução das chuvas na Amazônia, queimadas excessivas, Amazônia e Centro-Oeste, por exemplo, impactam diretamente nas chuvas do Centro-Oeste, impactam diretamente no aumento de poluição de cidades até, como São Paulo. Então, esses estudos mais abrangentes, mostrando como que uma ação pontual, local, pode interferir em todo o meio ambiente global, faz com que realmente as pessoas comecem a repensar as suas ações. E uma coisa bem interessante de se falar globalmente, é que há até algumas décadas atrás, o mundo propagandiava, vamos dizer assim, que talvez um dos principais problemas ambientais era a pobreza, era ligado à pobreza, porque querendo ou não era mais visível, né? Então, assim, você vê uma comunidade vivendo sem saneamento básico, vivendo com as consequências diretas de um deslizamento, etc., que estão normalmente em comunidades mais pobres, acaba sendo mais visível esse impacto ambiental na pobreza. E aí, de algumas décadas para cá, foi bastante estudado e mostrado que o problema é realmente global, e ele está muito mais ligado ao consumo e à produção de CO2, ao uso de combustíveis fósseis. Então, os países em desenvolvimento, né, que eram mais os países do Sul, deixaram de ser os principais culpados, vamos dizer assim, pelos impactos ambientais, e os países do Norte começaram a se ver nesse papel. E aí entram bastante problemas políticos envolvidos mundialmente, porque também é difícil de você parar essa produção excessiva, que querendo ou não, morre economicamente muitos desses países, né? Então, só para dar um exemplo, em 2006, quer dizer, há bastante tempo atrás, quase 10 anos atrás, a NASA publicou um vídeo mostrando a produção de monóxido de carbono e dióxido de carbono no mundo. E ficou bastante claro que as nossas queimadas, praticamente, do Brasil, eram pequenas, extremamente pequenas, em comparação à produção de CO2, monóxido de carbono no norte do globo terrestre, por conta das produções de ciclos produtivos, né, e também por conta do aquecimento, né, a maioria das energias fósseis também são usadas muito para aquecimento em época de inverno. Então, isso chocou bastante, porque ficou visível que essa produção de CO2 estava indo diretamente para as camadas polares, piorando bastante as questões específicas de degelo e, consequentemente, contribuindo para o aquecimento do oceano. E talvez hoje o aquecimento do oceano seja um dos principais fatores que estão acelerando o nosso processo de mudança climática. Provavelmente, o aumento do nível do mar e também as mudanças cíclicas. Ainda, a gente ainda tem, infelizmente, poucos estudos específicos sobre esse aquecimento dos oceanos, mas tem muitos que já mostram que, principalmente, o Atlântico Norte vem sofrendo bastante com esse aquecimento, mudando todo o ciclo climático do mundo, né. Então, assim, coisas que a gente, às vezes, duvidava e achava que a gente estava vendo mais porque estava tendo mais acesso à informação, a gente hoje vê que realmente tem acontecimentos maiores que provam que há realmente uma mudança climática bastante considerável no Brasil e no mundo, na verdade, no mundo, e impactando diretamente o Brasil e o Brasil também sendo gestor dessa... gestor não, desculpa. Tanto levando as consequências como também causando, sendo parte desse processo também de mudanças climáticas. Mas, infelizmente, como eu disse no início, talvez as minhas expectativas de melhor, assim, meu mundo poliana tenha desabado um pouquinho nas últimas COPs, nos últimos tratados, que, infelizmente, não têm saído como a maioria dos ambientalistas esperavam. Professor Luiz, muito obrigado também pela sua participação. Queria a sua opinião, né, depois dessa análise tão bem feita da professora e eu queria agora a sua opinião sobre isso. Ah, eu estou 100% de acordo com a Gisele. Eu acho que não há nenhuma dúvida, em primeiro lugar, sobre o caráter efetivo dos processos em curso de mudança climática, que hoje já se chama emergência climática, evolução global. Nós estamos caminhando agora para uma taxa de aceleração muito maior do que aquela que ocorreu entre 1970 e 2010. Entre 1970 e 2010, o planeta aqueceu 0,18 graus Celsius por década. Esse quadro em relação ao período de 1880 e 1920, que é o período de referência da NASA, do Instituto, um dos Estados Unidos chamado Goddard, Institute for Space Studies. E, de 2010, digamos, do último elinho, de 1998 a 1999, para o elinho de 2015 a 2016, a taxa de aquecimento médio global foi de 0,24 graus Celsius, não mais de 0,18. E de 2010 a 2050, ou seja, metade observação, metade projeção, você já tem uma taxa de aceleração que varia entre 0,27 e 0,36 graus Celsius por década, o que significa que, na melhor das hipóteses, o mundo vai aumentar um grau médio, um grau na temperatura média, especial global, terrestre, marítima, combinado, em relação a esse período de referência, ele vai, na melhor das hipóteses, aumentar um grau a cada quatro décadas. E, na pior das hipóteses, mantida esse nível de aceleração, a cada três décadas. É preciso levar em consideração que, de 1920 a 2015, portanto, quase um século, houve um aumento de um grau. Na temperatura média superficial global, sempre média, né? E agora nós estamos aquecendo entre mais um grau a cada três ou quatro décadas. Portanto, uma aceleração excepcional e essa aceleração já está causando esses impactos, sobre os quais a Gisele falou um pouco, né? E é muito interessante pensar também que o IPCC, né? Que é o grande organismo internacional, o painel intergovernamental sobre a mudança climática, foi criado em 1988, desde então, né? Desde 1990, fez seis grandes relatórios. No último relatório dele, de 2021, 2022, na segunda parte desse relatório, que é de abril de 2022, ele fala exatamente que o IPCC subestimou os impactos decorrentes do nível de aquecimento até então. Até então, queria dizer 1,1, 1,15, 1,2 graucesso, dependendo do nível de mensuração. E, portanto, o que nós estamos percebendo hoje é que os impactos que são exatamente suscitados por esse nível ainda relativamente pequeno, de aquecimento são muito maiores do que aqueles que foram previstos, inclusive pelos relatórios anteriores do IPCC. E agora nós estamos vendo, então, o que está acontecendo. Acho que a Gisele nomeou alguns deles. Pegar, por exemplo, os incêndios ocorridos no Canadá, pela primeira vez pegaram a parte leste do Canadá, pegaram o Quebec, foram da ordem de 184 mil quilômetros quadrados. 184 mil quilômetros quadrados é alguma coisa da ordem, do tamanho da Grã-Bretanha, por exemplo, que sumiu, virou fumaça. Isso implicou também emissões de CO2, de dióxido de carbono, excepcionais. Então, nós temos aí uma situação que é de aceleração, e essa aceleração está suscitando, então, esses impactos. E nós vamos ter impactos enormes na agricultura brasileira. Inclusive, teve reflexo lá em Nova York, não é, professor? Aquela enorme... Teve uma sucessão de fotografias que foram publicadas pelo New York Times, mostrando exatamente a poluição atmosférica de Nova York de 8h30 da manhã até as 2h da tarde. E quando chega mais ou menos a meia e meia, você não vê mais nada. foi o pior... Foi causado pela Organização Mundial da Saúde, naquele momento, a pior qualidade de ar do mundo, pior que Nova Delí, que, em geral, é a campeã, em termos de qualidade péssima do ar. E isso aconteceu também agora em Manaus. Talvez não na mesma intensidade, mas aconteceu também em Manaus. O importante que a gente tenha presente o fato é que, no caso do Brasil, o grande emissor de gás de afeito sulfa é a agropecuária, é a agropecuária, não é a queima de combustível esposa. É relativa, alguma coisa, a ordem de 72%, 74% das emissões do rindeiro decorrem do desmatamento e dos incêndios florestais. E das emissões provenientes da atividade entérica do gado bovino, que é um gado ruminante, e ele emite metano no seu rume. E isso faz com que nós tenhamos hoje o maior rebanho do mundo. Somos 124 milhões de cabeças de gado produzindo esse metano e responsáveis por 70%, 80% do desbateamento da Amazônia. Exatamente, a abertura de pastos. Então, a grande questão do Brasil é o agronegócio. Não é queima de combustível esposa. Claro que a câmera de combustível está aumentando também, no caso do Brasil. Por causa das termelétricas, que entram em vigor exatamente porque as hidrelétricas entram em falência ou entram em estado de precariedade, por causa das secas. Mas o grande problema, 72%, 74% das emissões do Brasil decorrem do problema número um no Brasil, que é o agronegócio. Que teve um grande incentivo nesses últimos anos. Enorme. A nossa economia é bastante dependente também, o que também impacta ainda mais. E eu acredito que nos próximos anos... Oi? Eles serão os primeiros a pagar, porque você vê já grandes perdas de safra decorrentes das ações deles. Então, eles achavam que passavam por dinheiro no bolso e o resto que se dane. E agora não. Eles estão percebendo que isso afeta e vai afetar cada vez mais, tanto no sul do Brasil quanto no centro-oeste quanto na Amazônia. vai afetar diretamente o seu impacto. Isso está muito claro, mostrado no arroz, no feijão, na soja e no milho. Esses quatro produtos que estão cada vez mais sujeitos a alto risco de você plantar e não colher. Ou colher muito menos daquilo que você esperava. E houve um incentivo nas exportações, inclusive, de tudo isso. O Brasil é o maior exportador de carbovias do mundo. E muito disso se decorre, por exemplo, a gente ainda não percebeu, a gente, entre aspas, nós ainda não percebemos a importância da nossa água no mundo. Então, como é tudo muito cíclico, por exemplo, o Saga, o sistema aquífero da Amazônia, que foi recentemente descoberto, por exemplo, ele está sendo impactado bastante por conta desse aumento de área agricultável no Brasil. e a gente está sendo o celeiro do mundo enquanto estamos gastando diretamente a nossa água, a água realmente de aquíferos brasileiros, de reservas brasileiras. E como é cíclico, à medida que a gente vai poluindo mais, queimando mais, abrindo mais espaço para essa agricultura de forma depreciativa e degradando o meio ambiente, a consequência vai vir diretamente, justamente, para essa área de produção. Então, a gente ainda corre um risco econômico. Alguns países do Oriente Médio estão, os aquíferos estão secando, praticamente. Exatamente. Nós temos hoje os maiores, o Saga, que foi descoberto recentemente, é um dos maiores do mundo, mas mesmo assim, nós não estamos fazendo o dever de casa, vamos dizer assim, nesse cuidado direto com a área onde ele está, que é justamente a Amazônia. Então, a seca hoje reflete justamente essa falta de políticas direcionadas para a redução realmente dessa produção excessiva e já tem técnicas, técnicas bastante avançadas de produções com menos impacto e muito da nossa agricultura também já exerce parte dessa tecnologia. Então, essa economia brasileira precisa ser voltada para justamente priorizar essa produção mais sustentável. Gisele, como enfrentar esses eventos extremos nas metrópoles, lembrando que a costa brasileira é muito vulnerável às mudanças climáticas? E a grande maioria das metrópoles estão na costa, né? O problema urbano brasileiro é outro reflexo também que vai ser bastante impactado pelas mudanças climáticas. Nós temos aí um país extremamente urbanizado, mais de 80% da população está em área urbanizada. O Brasil tem uma característica de metrópoles bastante inchadas e talvez um dos principais impactos dessa mudança climática seja justamente nessas metrópoles até por conta dessa ocupação de áreas de risco, né? Áreas que anteriormente não eram ocupadas por conta de já serem áreas propícias a deslizamento, alagamento, etc. Nós tivemos aí um aumento considerável das áreas que o IBGE chama de subnormais, né? Que são as favelas brasileiras. E são pessoas mais vulneráveis, pessoas que estão mais à mercê desses riscos e, consequentemente, o impacto vai ser maior. Só que os impactos das mudanças climáticas não estão atingindo somente áreas que eram classificadas como risco, né? Então, por exemplo, hoje alterações microclimáticas em bairros de classe média e classe média alta fazem com que haja o maior consumo de energia, por exemplo, de ar-condicionado, uma maior concentração de poluentes do ar. Então, isso, como eu falei, vai virando cíclico. Aquela região passa a ser cada vez mais ambientalmente impactada, consequentemente, a qualidade de vida piora e os ventos desses determinados bairros que são bastante verticalizados, por exemplo, eles acabam não tendo uma entrada efetiva nessas áreas mais internas dos bairros e que aumenta ainda mais a temperatura. No caso de favelas horizontais, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente fez um estudo recente da UBS, mostrando que o fato da favelização, principalmente horizontal, ter uma altura bem semelhante, todas as edificações têm alturas semelhantes, e as ruas muito estreitas, a ventilação, mesmo a ventilação do mar, ela passa quase que como um tapete, ela passa por cima, então ela acaba alterando significamente a qualidade de vida naqueles locais que já estariam lidando com temperaturas altas comumente, passam a lidar com temperaturas ainda mais altas, e isso impacta diretamente a qualidade de vida. Luiz, como é que a gente pode contribuir, nós brasileiros podemos contribuir para a nossa sobrevivência, para a gente poder ter no mínimo gerações, algumas gerações não sofrendo tanto, a gente já está sofrendo. Sim, já estamos sofrendo, vamos sofrer mais, o futuro é inevitavelmente pior agora, porque não fizemos nada, embora a ciência tivesse advertido isso já há quatro, cinco décadas, e eu devo dizer a você que existem diversas formas de você de alguma maneira intervir como cidadão, como pessoa, em relação a isso. em primeiro lugar, a dieta, a nossa dieta, nós, pelo menos as pessoas mais ricas no Brasil, elas têm um consumo de carne, de carne bovina absolutamente gigantesco, comparável aos países ricos, digo isso, 30% da população do Brasil tem recursos para comer carne, 70% não tem, mas pobres não tem. Então, essa elite brasileira tem que mudar claramente a sua dieta em relação, em direção a uma dieta mais baseada em nutrientes vegetais, porque, como eu disse a vocês, o grande problema, 70% ou 80% dos emazamentos da Amazônia advém exatamente da indiretura de pastagens, 70% ou 80% do consumo de carne no Brasil, embora o Brasil seja o maior exportador de carne do mundo, 20% das exportações do mundo vêm do Brasil de carne, de carne bovina, 70% ou 80% da carne, 77% exatamente da carne, o último dado que a gente tem, é de consumo doméstico. Desculpe. E a segunda questão muito forte, muito clara é a questão política, quer dizer, a escolha política dos seus governantes em função de uma agenda que seja uma agenda mais sustentável. Então, quando o cidadão elege um político que está completamente comprometido exatamente com os grandes dílamos do aprofundamento das crises ambientais, ele está dando um tiro no próprio pé, ele está fazendo com que as tomadas de decisão sejam aquelas exatamente as mais negativas em relação a isso. E no que se refere à questão alimentar, eu tenho que dizer de uma maneira muito clara o seguinte, nós temos um modelo muito positivo de alimentação no Brasil, que é sem agrotóxicos, que é sem grande intervenção de fertilizantes industriais, que é uma produção próxima do consumidor e não para exportação, que é o MST, Movimento dos Trabalhadores sem Terra. E esse movimento que tem sido, que foi objeto inclusive de uma CPI no Congresso Nacional que deu completamente errado, foi um motivo pela culatra daqueles que a promoveram, mostrou muito claramente, foi a possibilidade de mostrar para o Brasil o quanto o movimento trabalhador sem terra no Brasil é um movimento excepcionalmente importante do ponto de vista das soluções, das soluções da questão alimentar, porque a questão alimentar é responsável, globalizadamente falando, ela é responsável por 33% das emissões de gás de petróleo. Então, não é simplesmente um elemento pequeno, é um elemento muito grande, evidentemente, a queima de combustível só é maior, mas 33%, o segundo maior fator de aquecimento global, é exatamente o sistema alimentar globalizado, no qual o Brasil tem uma posição enorme. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, o Alerjo Debate volta rapidinho, é um instante só.